Um corpo já em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma lagoa nas proximidades do córrego do Chapeuzinho, na zona rural de Ipaba. Os bombeiros foram acionados pela polícia militar depois que algumas pessoas encontraram o corpo boiando na lagoa. O corpo foi retirado do local pelos militares e colocado então em local seguro para os trabalhos da perícia da polícia civil e civis funerários. A informação já repassada é que a vítima é um homem, mas ainda não foi identificado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Ipatinga. É isso na equipe. Inclusive aguarda reconhecimento. Aí sempre a gente acaba falando, algumas pessoas acham que é antipatia, mas a gente precisa dizer isso. Você que está procurando alguém que está desaparecido, que as características são semelhantes, precisa procurar então IML para ver se trata dessa pessoa que você procura. Tomara que não seja, mas a gente tem que falar isso.